Guitarras Guitarras E a dor do meu coração Talvez por ele tivesse Uma eterna compaixão Talvez por ele tivesse Uma terna compaixão Tristezas que a gente sente Não se deviam dizer Tristezas que a gente sente Não se deviam dizer Podem julgar de semente Com tanto nosso sofrer Podem julgar de semente Com tanto nosso sofrer Por isso, guitarra minha Choro contigo esta dor Por isso, guitarra minha Choro contigo esta dor Do coração és rainha Confidente ao meu amor Do coração és rainha Confidente ao meu amor Se as minhas mágoas te digo Te confio os meus tormentos Se as minhas mágoas te digo Te confio os meus tormentos Choram as cordas comigo Juntam-se os nossos lamentos Choram as cordas comigo Juntam-se os nossos lamentos E as minhas mágoas teus Telefim Voro Tristezas O Ben Há Té 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 Abertura